Música Você é uma pessoa antenada que gosta de novidade? Então a minha dica é pico labroto, porque eles acabaram de receber um lote bem bacana de objetos de decoração, estofados, móveis, tudo pro cliente sair daqui assim de uma lavada, gostando de tudo, né? Isso mesmo, Eliamara. A coleção 2013 já tá boa parte dela na loja, tem novidades e tem também uma ponta de estoque com mais de 100 índices a preço abaixo do custo. Então faça um convite especial pra você, cliente, ou então você profissional de decoração, traga seu cliente aqui, arquiteto, decorador, vem aqui que tem muita coisa legal, tem modelos novos, tem cadeira com laca e com palha como essa daqui, com laca fosca, acabamento primoroso, qualidade pico labroto que você conhece. Então corre pra cá, vem que eu tenho certeza que você vai se surpreender como eu. Nós estamos aonde? Na rua Augusto Estresse, 1501, telefone 377-1400. Estacionamento exclusivo pro cliente pico labroto pela rua Camões. Estão bem.